Olá, Jair Bolsonaro. Primeiramente, muito obrigado a todos aqueles que me apoiaram no caso agora do Supremo Tribunal Federal. Imaginem se nós não tivéssemos esta mídia livre, a internet, para explicar o que aconteceu. Se dependêssemos apenas de jornais, ou telejornais, ou rádios, eu já estava condenado há muito tempo. Aí você vê a importância de nós mantermos esta mídia livre. Caso contrário, se gasta dezenas de milhões de reais para se conseguir um cargo no executivo no Brasil. Mas vamos lá. A decisão do ministro Luiz Fux, lamentavelmente, ele foi procurado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, como a imprensa anunciou, para poder, então, levar avante o meu caro, que estava lá, parado, sem muita importância, tem de vista a avalanche de processos que o Supremo tem para decidir. E a decisão, basicamente, dos ministros que acompanharam o relator foi a seguinte. Bolsonaro não estava respaldado por imunidade parlamentar, porque o fato não tinha ligação com o exercício do mandato. Ora, meu Deus do céu, o fato foi dentro da Câmara dos Deputados, no Salão Verde, onde estavam discutindo a PEC 301, redução da modalidade penal. Exatamente o caso do Champinha, defendido por Maria do Rosário. Bem, na minha semana, o Supremo aqui arquivou um caso onde a S. Neves tentou com uma ação semelhante à da Maria do Rosário, contra a Jandira Fergari. E Jandira Fergari iria responder, estaria na situação de ré, como eu. O que que, de forma monocrática, o ministro decidiu? E ele decidiu se é certo ou não, não vou questionar. Diz que aquele caso, mesmo Jandira Fergari ter aqui feito ilações, que aquele helicóptero, um 500 kg de cocaína, tinha a ver com a S. Neves, o ministro arquivou o processo. Mas o que está em jogo, meus senhores e minhas senhoras, é o jogo do poder. Nós começamos a importunar. Nós estamos crescendo. Em cima de quê? Em cima de verdades. E querem me tirar de combate? Arranjar uma maneira de me tornar inelegível, ou até mesmo caçar meu mandato? Não sei o que vai acontecer. Vou me defender, mas essa mesma turma, oportunamente, vai me julgar. E se me julgar antes de 2018, sim, corro um risco, de uma forma ou de outra, de me tornar inelegível. Mas isso faz parte da regra do jogo. Vamos continuar lutando, defendendo as mulheres contra esse crime bárbaro de estupro, e dizer à sociedade brasileira, não existe uma cultura do estupro no Brasil. Tem sim a cultura da impunidade, que o próprio Supremo, há pouco tempo, decidiu que, mesmo para esse tipo de crime, teria que haver progressão de pena. E para concluir, entre eu e Maria do Rosário, há pouco tempo, ela votou contra uma PEC que visava julgar e condenar como adulto os menores de 16, 17 anos que, porventura, fossem condenados por crime de estupro. A pergunta é, quem é que faz apologia ao estupro? Eu ou ela? Que dá um sinal claro para a garotada, é o seguinte, Você, menor de 16, 17 anos, pode estuprar e matar, como fizeram com Liana Frendenbach lá em 2003, que vocês, simplesmente, estarão aqui no guarda-chuva do ECA. Isso é uma vergonha. Acredito no Supremo Tribunal Federal e acredito no trabalho de todos vocês. Juntos, venceremos. Um abraço a todos, felicidades e obrigado pela oportunidade.